Merda vai, vai da merda, vai da merda Merda, vai da merda E ai, sem maldade, pirra vai do verdade, ? Confirado na mesma coisa da resistência e parra Olha aiudo nessa forma e a fluta vai ser master A minha rima é independente nessa chuva E vem você voltar, você vai baixar sua ponte Que a motiva fica doce porque é marinha de açúcar Pode ver que agora você tem briga Você não é doce, eu pego a bolinha como uma formiga Obliga, essa é a minha parada Aqui é o ponto de chuva na roda de rima Tô uma pancada Eu vou te explicar que eu caminho pra minha fé Mas tudo bem, porque pra mim você é um cego Podia ser homem formiga, mas homem você não é Como assim ele não é homem perante esse instante O tamanho minimalista um dia se torna gigante Você vai entender que você perde track Bem-vindo a São Paulo, hoje é chuva de canivete Chuva de canivete Chuva de canivete, mas cê é baba ovo Gigante acordou, eu boto pra dormir de novo Cê sabe, minhas rimas são raras Cê toma porrada e vai pra roda Quem tá um e toma várias Capidade vai virar meu fã Porque hoje você morria no Instagram Não, eu tô te batendo logo aqui Não é guerra de titã, que é batalha de MC Eu não entendi na moral Tô fazendo tudo de Detroit tipo espiritual Mas eu vou te explicar porque você é um animal E aí, preminho, vem aqui cobrar direito autoral Vem cobrar logo direito autoral Porque esse dobro eu sempre que vou dar um pau Por isso a sua rima não levanta Hoje o gigante acordou e na pedrada volta pra cama E aí, e aí, atenção à votação Atenção à votação, atenção à votação Pra uns vai com vontade não mostrar palminha, certo? Barulho para cima da dupla do Fleck Jay O que é isso? O que é isso? Barulho para cima da dupla do Sparks O que é isso? Louto com vontade É culpa do Black Jay O que é isso? É culpa do Sprarks O que é isso? Não tem culpa do Black e Jando, prema, é o que vai! Ombra! Que terminou! Começa! Esse bloco levanta um pouco, virava, é caramba um pouco! Só começarem! Nunca perdeu nada pro rap, então você nunca vai ganhar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quanto que cê quer ganhar se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh! 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 Vem cá! Cê escaraio! Vem cá! Vem cá! Te bato, meu mano, mas não é Doutor! Assim se chama de estranho, claro que eu sou formiga, ou Doutor Formiga? Eu que defino o tamanho da minha grandeza, sabem que eu faço verso e vou além! Chama o Vênus pro direito, adorado e pro seu flow de tep Chama o J.W. Tupin! Uoooooooooo! É impasse, é impasse Por isso mesmo que você vai cair Você tá ligado, que eu passo, meu fri O BQJ é NWA Você é Doutor Estrela, eu sou Dr. Trim Uoooooooooo! Você tá ligado, então, logo, e tu bate Por seu BQ Chagataki Pesado no big metal, no esprit Cuspindo uma ideia bem mais que Tupac Uoooooooooooooooooo! Essa batalha você é um cudão Você tá falando que é o Dr. Trim Eu faço a operação, o cirurgião Então você vai logo entender Essa batalha que o povo transmite Vem logo dourar a cinturã Engenharam o bumbum do Clive O que fez desse beat? Uoooooo! Eu não entendi o que cê falou Mas sabe que cê é um idiota Quem tá aguentando nem comigo Imagina se eu chamasse o J Uoooooooooooooo! Muita constância, sabe por quê? Vou te explicar Você é o doutor, eu sou o doutor do Niro Porque cê é burro de vir me enfrentar Uoooooooooooo! Na verdade agora pare e penso Você não é Dr. Ru Eu que sou Dr. Ru Então esse burro eu vou conversar Só que eu também assisti o Shrek E eu fiz a minha improvisação Então agora tomei uma poção E hoje esse burro virou uma razão! Uoooooooooooo! Ó, só pra vocês entenderem que esse burro virou a lação Essa é a questão da evolução, só evolui se tomar uma poção Cê não treina, cê não faz essa fita, mas cê sabe se eu gosto Como eu não fico frio aí com a ponto 40 contada nas costas Uou! 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 Vamos pra confirmar, vamos pra confirmar, confirmar Aí, dá um salve assim Aí família, pra nós considerar o terceiro, tem que ser geral uma voz só pra ser democracia Cê não vai confirmar, pra saber com a questão dela E na próxima tem que ser geral, toma votação Vamo aí, para o que gostou dessa imagina espraticidade Uou! 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 Black Jane do preto! Uou! Uou! Pode passar, vem tirar uma voz só Terceiro! 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 Nunca atenção! Que agora vai ser decidida parada, certo? Black Jane do preto! E só tem que precisar de isso pra sobreviver, grita R.A.P. E só tem que precisar de isso pra sobreviver, grita R.A.P. E eu quero ver, sangue, eu quero ver, sangue. 101.40 nas costas e eu não desaponto ninguém Por isso eu faço rima e agora eu componho, eu escutei me sinta Eu faço rima para nunca mais viver nove milímetros do sonho Eu tô ligado, o sonho é do irmão E o sonho é o que o Gordiza fazendo improvisação Que um dia vai virar composição Só que minha cabeça tá matando mais do que não tem oitão Então, a casa do gordo tem oitão E você não consegue mandar improvisação Então cê não consegue que eu mando free A casa tem que entender o sonho de seu MC Eu entendo o que cê fala de poesia Eu entendo quando fala numerologia Mas vou te explicar, vê se não finge Tenho 21, mas conheço 21 que nem chegou nos 15 Por isso que eu não sou a 8, não chegaram aos 15 Porque pegaram no 38 Onde você entende? Agora isso é comum, cê não pega no 38 Seu papo é do 71 Eu entendi meu puta, eu entendi na sua partida O vício vai te matar antes de ver mais a rima Então você vai logo entender seu arrombado Eu penso dessa rima, entendeu, cê é viciado O 71, isso aqui é zona leste Nós é quadrilha do VIX, o 5-7 O eu, 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 eu tativa Vivos! Viva! O 58 Muito mais que 38 E essa ideia é feia Por isso o meu cristalho aqui num cara é 60 séias Só que hoje eu te mato E se eu for preso vai ser pela timo do código interior Irmão, cê não falou do menos na improvisação? Cê não falou que agora ele é copião? E olha o babilho que vocês me ajudaram Renanzinho, a quadrilha cobra direito autoral! Peraí, calma lá, eu não sou envolvido Eu tava apenas divulgando o som dos amigos Até porque essa é a parada Se cê não tem um parceiro fiel como eu, não posso fazer nada! A rima que é bem notória A chave é o Pix, você morreu da mina Minha chave aleatória, que é a folhinha Hoje cê não entende, é o plebe Não é o 5-7, nós cancela a CPS Mas pra mim cê é otário Cê quer falar do Pix, pavô de retagatário Você é comédia, ficou hilário O saldo tá na conta, tem mais zero do que o código binário Porque na minha frente você logo ficou otário E você não consegue porque você já deu dó Uma vez o dois MC chama de efeito dominó Ele quer saber qual é meu Pix Eu não tenho isso, assisto uma Netflix Sou da terra do Rafa Moreira Não garupa, não tenho Pix Qual nota de 20 de galho e garupa? Atenção à votação! Atenção à votação! Barulho pra quem gostou das imas da lupa do Sprass! Mas o que nem gostou das imas da lupa do Black J! Boa! 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 Boa!